Uma casa inteira de produtos furtados. Foi isso que os policiais encontraram nessa casa na rua Capitão Eleodoro Mariano, no centro de Muzambinho. De dentro da casa foram retirados dois caminhões com produtos furtados. Foram presos Micael Santos Cruz, Ana Paula Soares, Jonatas Alves Dias, Magnael Dias e os irmãos Edivan e Edson Ferreira de Souza, além de uma jovem de 16 anos. A polícia chegou ao bando depois de ser acionada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, na cidade de Caconde. Lá, os policiais prenderam o oitavo integrante do bando, que informou que outros produtos de furto estavam na cidade de Muzambinho. Houve um furto de gado aqui em Muzambinho e esse gado foi levado para Caconde. E através da inicial que contava no animal, aí chegaram à autoria do proprietário, na realidade, do animal, que era daqui de Muzambinho. E na ação que tentou prender esses marginais, quatro acabaram fugindo e um deles foi capturado lá. Esses quatro vieram para cá e aí em contato com o pessoal de Caconde a gente localizou onde eles estavam. Na casa foram encontradas quatro geladeiras, fogões, colchões, eletrodomésticos, roupas, utensílios de cozinha e até mesmo brinquedos e um pássaro silvestre, além de um carro e duas motos. Tudo furtado de uma residência no bairro Lages, na zona rural de Muzambinho. A vítima, que não quis se identificar, contou a reportagem que percebeu o furto depois do dia 30 de junho. Todos os materiais foram reconhecidos pela vítima. Os acusados deram a versão de que compraram os materiais de uma outra pessoa. Eu comprei, comprei esse material. Inclusive, eu ainda estava falando para ele, eu trabalho, eu não preciso sair, ficar pegando material, ficar no móveis usados. Não, eu comprei na oportunidade, estava barato. O rapaz falou que estava voltando para a Bahia. Eu comprei na oportunidade, achei barato. Como eu moro pouco tempo aqui, vi que era barato, fui e comprei. Quanto que você pagou para essa pessoa? R$ 1.200,00. Mas, para polícia, os detidos estão diretamente envolvidos nos crimes. Confirmou para a gente que eles atuam junto. É uma quadrilha de furto a residência rural e urbana. Na residência rural, os furtos são maiores. Residência urbana é botijão de gás, utensílio doméstico.